Na Juá, a polícia é notícia. Oferecimento, lanchonete Estamos chegando com as informações policiais das últimas vinte e quatro horas aqui em Irati e na região. Destaque para um confronto que terminou com suspeitos de ameaça e policial feridos lá em Rio Azul. Nós vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho e também de uma residência que foi assaltada no interior de Irati. Começamos pelas ocorrências de rebolças, um funcionário da prefeitura foi atropelado por um caminhão, né? Ford Cargo 1317, pertencente ao município. O acidente ocorreu na tarde dessa terça-feira. Ocorreu aí na rua João A. Barbosa. O condutor relatou que a vítima estava subindo no degrau do caminhão, mas se desequilibrou e caiu. A roda dianteira esquerda acabou passando por cima da sua perna, ocasionando fratura exposta no tornozelo. A vítima foi conduzida ao hospital Darcy Vargas para o atendimento médico. O caminhão foi liberado para o condutor, pois não havia dependências. Em Rio Azul, o proprietário de uma olaria reclamou que a cerca do terreno de onde a retirada argila para o trabalho é constantemente danificada. Ele disse que duas pessoas mantêm dois cavalos soltos diariamente e que esses vêm causando danos no local. Ontem, o funcionário da olaria se desentendeu com uma dessas pessoas após afugentar um cachorro do local. Ele foi ofendido, sendo que o suspeito disse que estava no terreno em busca dos cavalos. Os suspeitos foram encaminhados até o destacamento policial, onde foi elaborado o termo circunstanciado. Em Irati, nós tivemos no início da tarde um acidente envolvendo um veículo Volkswagen, Gol e uma motocicleta na avenida Vicente Machado, esquina com a rua Camboriú, no prolongamento já da avenida Vicente Machado. Houve danos de pequena monta nos veículos e a motociclista foi levada para a Santa Casa de Irati, onde recebeu atendimento médico. Aqui na área central, uma mulher foi ameaçada pelo próprio tio e isso aconteceu no início da tarde de ontem, na rua Augusto Borne. No local, a vítima relatou que as ameaças verbais já ocorreram outras vezes. Ambos foram conduzidos ao cartório da companhia para a lavratura do termo circunstanciado. Quero falar para você aqui, né, da lanchonete Sobútica, sempre servindo lanches de qualidade com disca entrega, três quatro dois dois oito três 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 e nove nove dezoito quatro oito nove meia. O atendimento é de segunda a sexta, sempre das seis da tarde até as duas da manhã, aos sábados a partir das dez horas e aos domingos, atendendo a partir das quatorze horas. Lanchonete Sobútica, um ponto de encontro da família e dos amigos, fica ali na rua quinze de novembro, no centro da cidade, ao lado do posto. Ainda ontem, durante a tarde dessa terça-feira, policiais militares da oitava companhia foram informados pelo corpo de bombeiros de que um homem estava armado com uma faca e ameaçava se suicidar dentro da sua residência. Esse fato ocorreu na rua José Chame, lá no bairro Rio Bonito. Os policiais foram até o local e encontraram o homem. Após alguns minutos de conversa, né, com a equipe, ele largou a faca e aceitou ser encaminhado pelo corpo de bombeiros ao pronto atendimento municipal, onde foi medicado. Na região do bairro Lagoa, lá nas proximidades da escola São Valdomiro, antigo orfanato, havia denúncia de que algumas pessoas estavam com uma faca e assaltando transeuntes. Os policiais intensificaram o patrulhamento e avistaram dois homens em atitude suspeita pela avenida Noé Rebesco. Cada um deles tinha uma faca e uma certa quantia de maconha. Eles foram presos e conduzidos até a sede da oitava companhia para a lavratura do termo circunstanciado. Uma residência acabou sendo assaltada no interior de Irati. Isso foi registrado na noite desta terça-feira, por volta das oito e meia, na localidade do Rio do Couro. A solicitante relatou que a casa foi assaltada por três homens que fugiram em direção à sede do município. O responsável pela residência disse que seu filho estava assistindo TV quando percebeu que um veículo GM Corsa se aproximava da propriedade. Os ocupantes disseram ter interesse em um Fiat 147 que estava nas proximidades. Ao se aproximar para conversar, o rapaz foi rendido por um dos suspeitos que estava armado, enquanto que os demais entraram e reviraram os cômodos da residência pedindo dinheiro. Os moradores entregaram uma certa quantia que tinham guardado em casa. Uma das vítimas foi amarrada do lado de fora da residência. Os ladrões acabaram também amarrando uma das pessoas e eles pediram que o homem se ajoelhasse de costas e aguardasse até que eles conseguissem fugir. Os suspeitos fugiram em um veículo GM Montana que estava com um deles no compartimento de carga. Todos os ocupantes estavam armados. Policiais realizaram buscas, mas até o fechamento dessa reportagem não haviam nem encontrado nenhum suspeito. Para fechar um confronto entre policiais militares e três homens suspeitos de ameaça, acabou com três pessoas feridas. Isso foi na localidade do Rio Vinagre, lá em Rio Azul, na tarde dessa terça-feira. Policiais foram informados que uma pessoa estava sendo ameaçada por três homens, sendo pai e filhos, quando se deslocava para a lavoura. No local, os policiais encontraram os três suspeitos cercando a estrada e impedindo a passagem dos agricultores. Na tentativa de abordar os suspeitos, os policiais viram duas fisgas de porte grande com aproximadamente três metros e meio de cabo e com espetos, sendo uma com cinco e a outra com sete pontas. Além disso, foi apreendida também uma faca com quinze centímetros de lâmina. O segundo suspeito estava com uma enxada e o terceiro com uma espingarda. Eles não obedeceram as ordens dos policiais para tentar intimidar os policiais e as vítimas. Pouco depois, o homem que estava com a espingarda acabou soltando a arma, mas continuou gritando e desobedecendo, né, a equipe, resistindo a abordagem. O outro suspeito soltou imediatamente a enxada. Um dos homens que teria corrido, né, no início da abordagem, se aproximou junto com seu pai, ainda com os ânimos exaltados e se recusava a colocar as mãos na cabeça. Depois, ele apanhou a enxada e atacou a equipe, ferindo um dos policiais no joelho direito. Logo depois, a enxada foi retirada das mãos do suspeito, sendo que ele, né, e o pai passaram a agredir o policial com chutes e socos e pegaram novamente a ferramenta. O policial ainda sofreu arranhões nos braços. Ele utilizou o cabo da enxada para se defender das agressões. O outro policial e manteve um, manteve um dos suspeitos sob controle e também fez a segurança da equipe das vítimas. Eles foram conduzidos juntamente com os suspeitos para a delegacia da Polícia Civil de Rebouças e em seguida para o hospital Darcy Vargas, onde foram realizados exames nos suspeitos e nos policiais. Um dos homens atingidos acabou sendo transferido para a Santa Casa de Irati para exames mais detalhados. O delegado de Rebouças orientou os policiais a liberarem um dos suspeitos, né, dizendo que iria intimá-los a prestar depoimento. No hospital, os filhos foram identificados e não esboçaram reação ao serem detidos. Os policiais, né, encontraram chumbo na espingarda de pressão que estava com os suspeitos. Os suspeitos ainda ameaçaram os policiais, dizendo que iriam comprar armas para matá-los. Estas foram as informações policiais das últimas 24 horas aqui pela Najuá.